3, 2, 1, gravando. Olá amigos de Mato Grosso do Sul, estado que mora no meu coração, da Nilac. Estamos aqui com o Beto, nosso pré-candidato a prefeito. A Neide também, que é da Polícia Militar da Tiva, é a nossa vice e vem na minha conta. Também o nosso governador, o ex-governador e o Portela, meu soldado desde 1980. Dá uma satisfação termos esse grupo e vamos fazer de Mato Grosso do Sul, ter na Polícia, um dos melhores estados do Brasil, se Deus quiser. Tamo juntos, boa sorte a todo mundo aí. Boa sorte aí. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.